O curso Como Montar uma Pequena Fábrica de Polpas de Frutas, Técnicas e Equipamentos, elaborado pelo CPT, Centro de Produções Técnicas, ensina a você os procedimentos necessários para obtenção de sucesso nessa atividade simples e muito rentável. A coordenação técnica é do professor Raimundo Camelo Mororó, biólogo e especialista em processamento de gêneros alimentícios. Veja agora os conteúdos do curso. No módulo Vantagens Econômicas da Agroindústria, você recebe informações importantes a respeito do mercado dessa atividade. O módulo Instalações orienta a respeito dos procedimentos e das sessões indispensáveis para a produção de polpas. No módulo Cuidados com o Meio Ambiente, você recebe dicas referentes à relevância das fontes alternativas de energia e da rede de esgoto da fábrica. No módulo Equipamentos, você vê mesa de seleção e preparo das frutas, despoupadeira, prensa, seladora, câmara fria, tanque, balde inox e muito mais. O módulo Higiene ensina métodos de limpeza indispensáveis, tanto para os equipamentos e utensílios, quanto para os profissionais envolvidos no trabalho. O módulo Processo de Produção mostra as etapas básicas da fabricação de polpas e orienta a respeito dos cuidados com a matéria-prima. No módulo Como Produzir, você aprende a fabricar polpas de acerola, goiaba, manga, graviola e muitas outras, desde a seleção até o congelamento. No módulo Embalagem e Registro da Marca, você estuda o que deve ser feito para realizar estes procedimentos indispensáveis para o sucesso do produto. Por fim, no módulo Comercialização, você recebe informações essenciais a respeito do mercado consumidor das polpas de frutas. Este curso é fundamental para você que deseja investir nessa atividade, bem como oferecer um produto diferenciado e de grande aceitação mercadológica. Então aproveite essa oportunidade, capacite-se! A capacitação é o primeiro passo para o sucesso.